Olha, no programa de ontem, nós mostramos os riscos que as crianças correm ao serem transportadas no carro sem cadeirinhas ou em cadeirinhas inadequadas. Depois disso, muita gente pediu orientações também sobre como levar os animais domésticos no veículo. E a nossa produção foi atrás dessas informações e é isso que nós vamos ver agora com a repórter Elaine Cortez. Preste atenção. Leleca! A Boxer Albina é mesmo uma criança de quatro patas. Depois dos biscoitos, só tem uma coisa que ela não dispensa. O vento com a cabeça pra fora do carro. E o vai e vem das curvas. Ela fica pulando ali atrás, vindo aqui pra frente, lambe a minha orelha. Ela tem que ficar travando o botão do vidro traseiro, porque ela apoia a pata, baixa o vidro, sobe o vidro, se enforca lá atrás. É difícil controlar ela lá e não dá pra mim ficar brigando com o cachorro e dirigindo ao mesmo tempo, né? A brincadeira da Leleca deixou de ser diversão para Eduardo, depois de quase sofrer um acidente que ele percebeu. Um passeio com a melhor amiga poderia acabar de maneira grave. Ela entrava na frente do retrovisor aqui, eu não conseguia enxergar direito e punha o pescoço pra trás pra ficar brigando. Não, não, aí não. Senta, deita, quieta. E quem é que nunca viu essa cena? Donos orgulhosos, cães vaidosos, todos no centro das atenções. É lindo de ver, mas muito perigoso. Uma freada brusca é suficiente para provocar a morte de outros ocupantes do veículo além do cão. Há 50 quilômetros por hora, um cachorro de 22 quilos é lançado com um peso de 650 quilos. É um peso de nove homens de 79 quilos. Imagina a pressão e o estrago que isso faz no animal, nos outros passageiros no carro. A novidade apresentada no encontro foi o cinto de segurança para cachorro, que agora já vem de fábrica em alguns veículos. Esse é um dos dois únicos modelos disponíveis no mercado, por enquanto, que passaram pelos crash testes, os testes de batida. Nas lojas especializadas, há modelos de todo tipo. Os preços variam de 15 até 200 reais. E nem sempre eles se adaptam bem ao novo jeito de dar uma voltinha. O problema é que ainda não existe certificação padronizada. E alguns acessórios apenas imobilizam o animal e dão mais tranquilidade ao motorista. Mas não garantem que o cinto não se romperá durante o impacto. Me parece que já tem uma legislação que se você levar seu cão solto dentro do carro, você leva uma multa. Só que eu ainda tenho muitas dúvidas. Longe de ser mais uma frescura do mundo pet, o cinto de segurança para cachorro atende uma exigência legal. O Código Brasileiro de Trânsito proíbe o transporte de animais entre braços e pernas ou mesmo solto pelo carro. Além de evitar uma multa, mais um membro da família pode passear por aí bem protegido. Muita gente nunca tinha pensado nesse risco. Cheguei a pensar que não ia ter risco. Não vamos falar que sempre usou, não. Mas aí depois que você é educado, você vê, já via acontecer algumas coisas, aí você se reeduca. Imagine só o tome solto no banco de trás. Quando ele era pequenininho, era mais tranquilo. Que aí ele geralmente ia no colo, aí quando ele foi crescendo ainda usava aquelas cadeirinhas. E agora nesse tamanho não tem condições. E o Mamu então? Já pensou parar ao lado de um pitbull pra fora do vidro? Os pets hoje são membros das famílias. Então assim, tudo que é qualidade de vida da família está sendo estendido pros pets, né? Então acho que assim, assim como a gente tem a cadeirinha pras crianças, o cinto de segurança é extremamente importante. Se eles já desfrutam de tantas regalias, por que não refletir que o colinho do dono pode até ser o lugar mais gostoso, mas não é o mais seguro?